Fala pessoal, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Bom, chegando nesse final de ano, se você ainda tem vestibulares para prestar, recomendo que você faça o seguinte plano. Resolva as provas anteriores, porque de nada adianta você se preparar adequadamente para o conteúdo estudado se você não pega o estilo e a maneira de resolver a prova. Porque, por bem ou por mal, não importa o conteúdo no final das contas. O que mais importa, ou melhor dizendo, o que mais importa é o estilo da prova. Tem provas que você precisa dar uma resposta mais completa, outras provas que exigem umas respostas mais curtas e grossas, e outras ainda que exigem que você tome muito cuidado na hora de controlar o seu tempo de prova. Por exemplo, o Enem tem 2 minutos e meio por teste. Agora, a FUVEST, a VUNESP, a PUC e outros vestibulares tradicionais têm mais tempo de prova por questão. 3 minutos por teste aproximadamente. Isso já levando em conta o tempo que você necessitará para passar as respostas para o gabarito oficial. Portanto, é muito importante que você se adeque, você detecte, você se adapte ao estilo da prova que você está enfrentando. Isso é muito mais importante, é mais prioritário em relação ao conhecimento propriamente dito. Se você gostou dessa dica rápida, se inscreve no meu canal, dá like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, isso ajuda bastante a continuar e a fortalecer esse projeto. E se você ainda não baixou o e-book de como escrever uma redação de sucesso no vestibular, você está perdendo tempo, meu caro. Está esperando o quê? Esse e-book é de graça. Eu escrevi com uma forma de agradecimento ao pessoal que acompanha e apoia esse trabalho que eu faço com tanto zelo e carinho. Beleza? Para você receber esse presente diretamente na caixa de entrada é muito simples. Basta você aqui na descrição embaixo do vídeo, entrar no meu site, deixar o seu e-mail e você vai receber esse e-book gratuito na sua caixa de entrada. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.